Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e hoje eu trago um complemento dos filmes que estrearam em abril porque surgiram alguns outros e como era uma quantidade razoável ali, eu disse não, eu tenho que trazer esse complemento então agora vamos ver, vem comigo! Suzumi é um filme de animação e aventura que chega nos cinemas a trama acompanha a personagem Suzumi, uma jovem de 17 anos que encontra uma porta mágica em meio a ruínas em sua pequena cidade, no Japão ao tentar passar por ela, Suzumi percebe que outros portais semelhantes por todo o país também se abriram causando destruição ao seu redor é quando ela decide partir para uma missão para fechar todas as portas e desvendar o mistério por trás delas Seven Kings Must Die é um filme de drama e histórico da Netflix ele faz parte do universo da série The Last Kindle em uma nova jornada junto com velhos companheiros e novos aliados a Trade trava duras batalhas contra os seus inimigos a morte do rei Eduardo traz uma luta por poder causando uma briga entre herdeiros rivais e invasores quando a Trade é chamado para ajudar e concretizar os planos de uma aliança ele precisa escolher entre as pessoas que ama e o seu sonho de unificar a Inglaterra Power Rangers Agora e Sempre é um filme de ficção, aventura, ação e família esse será mais um filme da Netflix uma homenagem a uma geração de fãs da série e de uma das sagas mais queridas da cultura pop Power Rangers Agora e Sempre é o primeiro reencontro do elenco original da série nesta nova aventura os Rangers ficam cara a cara com a ameaça familiar do passado em meio a uma crise global e eles são chamados mais uma vez para serem os heróis de que o mundo precisa lembre-se que quando você se torna um Ranger você sempre faz parte da família e será bem-vindo Renfield Dando Sangue Pelo Chefe é um filme de fantasia, comédia e terror que chega aos cinemas Renfield, o sofrido ajudante do chefe mais narcisista da história o Drácula sendo forçado a encontrar as vítimas para o seu mestre e fazer tudo o que ele lhe pede sem questionar qualquer que seja o grau de degradação da ordem recebida pense em uma situação complicada desse cara hein virou capacho Peter Pan e o Andy é um filme de aventura, fantasia e família que vai chegar no Disney Plus Peter Pan e o Andy apresenta o Andy Darling uma jovem que não quer ir para o colégio interno ela conhece o Peter Pan, um menino que se recusa a crescer com seus irmãos e uma fada Tinker Bell ela viaja com o Peter para o mundo mágico da Terra do Nunca lá ela encontra o pirata perverso Capitão Gancho e embarca em uma aventura emocionante que vai mudar sua história para sempre mas diz aí nos comentários algum desses filmes está te deixando no hype? diz aí eu gostaria muito de saber afinal aqui é o único canal onde o Casca Grossa sempre tem razão e se você gostou desse vídeo já faz o pacote C curta, compartilha e comenta se inscreve no canal que nos ajuda muito muito obrigado por terem ficado até aqui um forte abraço fiquem com Deus e tchus! 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 tchus!